What's up guys? E bem-vindo a mais um episódio das boas notícias da semana. Eu sou o Brian e vamos lá com as 5 notícias boas do Brasil dessa semana. E eu queria agradecer os 11 novos membros do clube do canal. Vamos lá, gente. Tem Alceline Oliveira, Gilberto Oliveira, Thalesen Santiago, Regina Weger, Antônio Dos Passos, Edson Guaranabe, Denise Costa, Mônica Costa, Rafael Martins e Paula Marciglia. Se vocês também queriam apoiar o canal e o hashtag O Brasil Que Eu Amo, vou deixar o link embaixo desse vídeo para vocês se tornarem um membro do clube do canal também. Bom, primeiramente, feliz ano novo para vocês. Espero que 2019 traz muita energia positiva, muitas coisas boas para vocês. Eu tenho muitas coisas legais planejadas aqui para esse ano, então fiquem ligados aqui no canal. Muito obrigado pelo todo o apoio que vocês estão mostrando para mim aqui no canal. Realmente é incrível o apoio de vocês. E vamos lá com a primeira notícia da semana falando sobre as 5 feriados prolongados que vocês vão ter esse ano. Como eu falei, são 5 feriados prolongados esse ano. Eu não vou falar que o ano passado tinha mais feriados prolongados, porque isso na verdade não é uma boa notícia, mas pelo menos tem 5 feriados prolongados para vocês viajaram, para vocês curtirem a praia talvez. Então eu vou deixar as datas dos feriados aqui embaixo desse vídeo, mas isso é uma boa notícia porque 5 feriados prolongados já é muito mais do que temos aqui nos Estados Unidos. E o fato que o ano passado eu li que o Brasil tinha 10 feriados prolongados, para mim 10 é tipo um número que nem posso imaginar. 5 é melhor do que temos aqui nos Estados Unidos. Normalmente você tem o Thanksgiving, é só um de graça, que é um feriado fixo e você sempre tira 2 ou 3 dias de férias para esse feriado. E Natal e Ano Novo, mais 2 dias. Então são 3 feriados prolongados que você sabe vai rolar todo ano. Mas além disso, normalmente quando os feriados aqui caem numa sexta ou numa segunda, você só tira esses dias, igual no Brasil. A diferença é que aqui nos Estados Unidos, quando o feriado cai numa terça ou numa quinta, vocês pegam os 2 dias, né, para ter um fim de semana prolongado, né. Aqui, por exemplo, no dia 4 de julho, que é nosso dia de independência, a gente tira esse dia, mas o dia antes ou depois, a gente não tira. Então, sim, são menos feriados prolongados vindo esse ano do que o ano passado, mas ao mesmo tempo é uma boa notícia porque são mais do que temos aqui nos Estados Unidos. A próxima notícia boa dessa semana é sobre um brasileiro que ajudou a NASA a estudar os brasileiros. Não, tô brincando. É sobre um cara, ele é um físico da Universidade Federal de Minas Gerais. O físico Ivan Gontijo é de uma pequena cidade mineira e os redades que ele projetou foram usados no pozo do veículo Curiacidade. Ou Curiosity. E a missão inteira dependia dos redades e se não funcionassem, a missão teria fracassado. E se vocês não estão sabendo sobre esse veículo Curiacidade, já descobriu que tem água na forma líquida em Marte. Então, esse brasileiro ajudou o mundo a saber que tem água em Marte. Eu achei a notícia muito legal por esse fato. E é sempre legal ver os brasileiros fazendo sucesso, que impacte o mundo inteiro e que faça parte da história do mundo. E a terceira notícia boa dessa semana vem de uma notícia ruim que aconteceu ano passado no Rio de Janeiro. Mas o governo alemão vai doar um milhão de euros para reconstruir o Museu Nacional. A Alemanha foi um dos países e organizações que vão ajudar o museu reconstruir. Mas eu achei isso muito legal que tem outros países, tem outras organizações que estão doando o dinheiro para tentar achar todas as peças que foram perdidas no fogo. E eu sei que não é muito se você pensa que o museu tinha milhões de peças que têm importância para a história, mas eles já encontraram 1.500 peças que foram perdidas. Então, esse dinheiro vai ajudar a equipe, o time, vai ajudar o museu a achar o máximo número de peças que podem ser salvas no museu e reconstruir o Museu Nacional, que foi uma grande parte da cultura brasileira que foi perdida. Mas eu sempre gosto de ver outros países ajudando, países que precisam de ajuda. Eu sei, isso parece estranho de um norte-americano dos Estados Unidos falando para vocês, mas realmente existem americanos que pensam igual como eu. Sempre é muito legal ver países ajudando os outros países. E por isso eu coloquei aqui na lista das boas notícias da semana. Então, boa sorte para todas as pessoas que estão trabalhando nesse projeto. A quarta notícia boa dessa semana é sobre um menino brasileiro que escreveu um livro com só 10 anos de idade. Esse menino, Luigi, escreveu e publicou um livro com a ajuda da sua mãe. E o que é interessante sobre a notícia é que o menino é autista. Ele e o irmão gêmeo dele sempre gostavam de ler. Esse menino, Luigi, aprendeu a ler aos 3 anos, que é muito impressionante. E a mãe dele diz que ele sempre tem um livro no mal dele. Ele decidiu um dia contar uma história sobre um relógio que perdeu a hora. E ele decidiu escrever um livro por causa do amor dos livros e das palavras que ele tem. Eu vou ler o que o Luigi falou sobre lendo. Gosto de ler porque estimula a imaginação. Você aprende palavras novas porque você gosta de ouvir o som das páginas virando. E eu amei essa notícia porque mostra que qualquer de nós podemos fazer o que amamos. Mesmo passando por dificuldades em fazer. Então, muito legal. Vou deixar essa notícia embaixo desse vídeo junto com todas as outras notícias boas dessa semana para vocês. E vamos lá com a bonus notícia dessa semana. Se vocês têm minha idade e vocês lembram todos os shows da Nickelodeon. O Brasil vai ganhar resorte temático da Nickelodeon. Pelo que eu entendi. Não é um parque de diversões. É apenas um hotel. Mas todas as decorações, todas as coisas do hotel vai ser coisas da sua infância da Nickelodeon. Já existem dois resorts no mundo com essa empresa que vai abrir no Brasil. Mas a localização e a cidade onde vai ficar esse hotel, eles ainda não falaram para a gente. Mas pelas fotos que eu vou mostrar aqui para vocês, parece muito interessante se vocês têm uma família e não têm dinheiro para ir até Orlando e ir no Disney World. Acho que seria legal para vocês ter uma experiência mágica aí no Brasil. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado das boas notícias da semana. Se vocês querem me apoiar no canal, eu agradeço muito vocês que já se tornaram membros do clube do canal. De novo, vou deixar um link para vocês que têm interesse em se tornar um membro. É isso, gente. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau.